GOOOOOOOL!!! Do Corinthians! Carlos Alberto! Bola foi batida na gata, Carlos Alberto recebeu o passe, limpou o goleiro e mandou pro gol de perna esquerda pra fazer! Olha aí o amoroso, recebeu e mandou no meio, Carlos Alberto tirou o goleiro da jogada e mandou pro gol, na frente o Corinthians! GOOOOOOOL!!! Do Inter! Fernandão! Olha aí o Inter no ataque, para tocar pro gol, Marcelo tinha dominado, aí soltou! Faleu o goleiro do Corinthians! E o Fernandão se aproveitou a chance, esperto foi lá pra mandar a rede fazer! Vai no empate do Internacional! Tinha bola sob controle o goleiro do Corinthians, mas deu o rebote pro Fernandão! Aí o Fernandão bate no peito e comemora o empate do Internacional! GOLAÇO DE PET! Aos oito minutos o Fluminense vira o jogo no Mineirão! O gol mil e um do Fluminense no Brasileiro! O PET fez o gol mil e agora faz o gol mil e um! Que golaço de Petkovic! Dois para o Fluminense! Um para o Cruzeiro! Zinho! É, desse jeito ele vai ser ídolo mesmo na torcida do Fluminense, porque dois golaços, né, ele individualmente... E aí?